Olá, pessoal, dando sequência à leitura que a gente está fazendo do DSM-5, nós vamos estudar hoje, muito brevemente, um transtorno, que é um transtorno que, embora ele seja bastante frequente, eu percebo que ele é muito pouco discutido, que é o transtorno explosivo intermitente, o TEI. O transtorno explosivo intermitente está na página 466 do DSM-5, da primeira versão DSM-5, e é um transtorno que está catalogado dentro do capítulo dos transtornos disruptivos, transtornos do controle de impulsos e transtornos de conduta. Eu vou fazer aqui para vocês, nessa primeira leitura que a gente vai fazer sobre o transtorno explosivo intermitente, uma análise crítica, mas breve, a respeito dos critérios diagnósticos. E depois, um pouco mais para frente, nós vamos entrar estudando, então, cada um desses critérios diagnósticos. Então, o transtorno explosivo intermitente, como eu disse para vocês, ele tem aqui os critérios diagnósticos A, B, C, D, E e F. São critérios muito simples, na verdade, muito fáceis de serem compreendidos. Então, o primeiro critério diz assim, explosões de raiva. Essas explosões de raiva, elas se dividem em dois grandes grupos, conforme a gravidade. Então, explosões de raiva leves e explosões de raiva severas. O que está classificado como explosões de raiva leves? Xingamentos, ofensas verbais, ameaças, gestos obscenos e agressões físicas, mas que não provoquem lesão no outro indivíduo. Então, o empurrão, um chute, por exemplo, um apertão, um tapa mais leve. Então, agressões físicas, mas que não provoquem lesões no outro indivíduo. Para que seja considerado uma explosão de raiva leve, tem que ocorrer, no máximo, duas vezes por semana, por um período de três meses. Se ocorrer mais do que duas vezes por semana, nós já saímos do leve e passamos para o severo. E o que é uma explosão de raiva severa? São agressões físicas que provocam lesão. Então, por exemplo, o sujeito dá um soco no outro e isso provoca um hematoma, ou uma mordida com ferimento, ou um arranhão com ferimento. Ou se houver destruição de propriedade. A destruição definitiva de propriedade também classifica a explosão de raiva como severa. Por exemplo, quebrar uma televisão, atirar um copo, bater uma porta tão forte que lese aquela que provoque uma quebradura naquela porta. Então, coisas que provoquem destruição de ambiente, destruição de propriedade, já vão classificar como explosão de raiva severa. Para ser severo, pode ser menos frequente. Se você tiver pelo menos três desses eventos graves durante o curso de um ano, você já pode classificar como severa. O segundo critério diagnóstico é o seguinte. O comportamento agressivo, aquele comportamento explosivo, ele é totalmente maior, desproporcional, do que o motivo que provocou. Então, por exemplo, uma criança está numa fila da escola, esperando ali para entrar numa sala de aula, por exemplo, uma outra criança esbarra nela, ou a criança derruba alguma coisa no chão, por exemplo, dela, e ela dá um soco na outra criança. Ou seja, o comportamento agressivo foi totalmente desproporcional do que o motivo, do que o gatilho que provocou. Terceiro critério diagnóstico. As explosões, elas não são premeditadas e nem são mediadas por um tangível. O que significa isso? Aquela explosão de raiva, ela é totalmente súbita. Por isso que é transtorno explosivo intermitente, né? Então, a criança está num determinado patamar de humor aqui, existe um gatilho ambiental e isso desencadeia uma explosão de raiva. Não é premeditado. E nem é por um tangível, ou seja, tangível é alguma coisa física. A criança não teve um comportamento violento porque ela queria dinheiro de outra pessoa, ou ela não teve um comportamento violento premeditadamente para intimidar uma outra pessoa. Então, o critério três é isso. A explosão de raiva, ela não é premeditada e nem é mediada por um tangível. O quarto critério diagnóstico. Causa um grande sofrimento para o indivíduo. Logo em seguida, quando acaba aquela explosão de raiva, o indivíduo se apercebe do que aconteceu e aquilo causa grande sofrimento, grande constrangimento. Pode causar importante prejuízo no trabalho, quando isso acontece em indivíduos maiores. Pode causar consequências financeiras, com prejuízos financeiros e também consequências legais. O que é o quinto critério diagnóstico? Idade superior a seis anos. E o que é o sexto critério diagnóstico? Esse transtorno explosivo intermitente, ele não pode acontecer no uso de substâncias, claro. Se o indivíduo estiver, por exemplo, sob efeito de álcool, sob efeito de uma droga psicoativa tal, não é transtorno explosivo intermitente. Aí é uma reação dessa substância, né? Então, para ser transtorno explosivo intermitente, o indivíduo não pode estar sob ação de nenhuma substância. E também não pode ter diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, de transtorno de humor bipolar. Ou seja, você tem que afastar as outras condições neuropsiquiátricas para que você possa fazer o diagnóstico do TEI, transtorno explosivo intermitente. Esses, pessoal, são os seis critérios diagnósticos, então o critério A, B, C, D, E e F, que a gente precisa cumprir para pensar em transtorno explosivo intermitente. Lembrem-se que o TEI pode acontecer com uma entidade isolada, só transtorno explosivo intermitente, ou o que é mais frequente, ele pode ser uma entidade comórbida. Então, você pode ter deficiência intelectual com transtorno explosivo intermitente, transtorno do espectro do autismo com transtorno explosivo intermitente, TDAH com transtorno explosivo intermitente. Essa é a primeira leitura que a gente está fazendo sobre TEI. Um pouco mais para frente, a gente vai esmiuçar cada um desses critérios diagnósticos.